E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro aqui do canal Aparrepro e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de dica aí de como fazer um berçário pros seus filhotes aí. Qual que é a vantagem de usar um berçáriozinho desse, né? A primeira é que a gente não precisa montar um aquário novo só pros filhotes e a segunda é que a gente consegue ter um monitoramento mais próximo aqui dos filhotinhos, a gente consegue ver se eles estão comendo, consegue ver se eles estão bem, assim, tem uma visão bem clara deles, né? No aquário, às vezes, como eles são muito pequenos, a gente não consegue ver direito, às vezes eles se escondem e tudo mais, né? Por isso que tem essa vantagem, tá? Tá bom? Então bora pro vídeo sem enrolação. Então, galera, o que a gente vai precisar pra fazer esse berçalhozinho, tá? Só lembrar que eu tô tirando isso tudo da minha cabeça aqui, baseado na minha experiência de como eu faço, tá? Então, eu nem sei se vai dar certo, a gente vai ver junto aqui no vídeo, tá? Primeiro de tudo, é uma baciazinha, tá? Eu prefiro que tenha essas bordinhas aqui, ó, porque a gente consegue prender nas bordas do aquário, e aí ela fica boiando lá no aquário, assim. Porque é o melhor quanto é essa bordinha aqui, tá? Um pedaço de PVC, um joelho, eu tenho essa opção aqui que eu consegui uma ventosa que veio dos meus aquecedores, tá? Pra prender mesmo o caninho que vai levar a água pro berçário, tá? A gente vai precisar de uma pedra porosa, uma mangueira, uma ferro de solda pra gente fazer uns buracos no PVC, mas pode ser com furadeira, pode ser com um garfo quente, uma faca quente, né? Só pra fazer uns buraquinhos aqui. E eu esqueci de uma coisa, eu vou pegar e já volto. Galera, na verdade eu esqueci de duas coisas, a gente vai precisar de uma furadeira também, pra furar a baciazinha aqui, e de uma esponjazinha. Eu peguei isso aqui de um filtro hang-on que eu tinha, tá? Mas dá pra comprar espuma aí, em casa de espuma, mas esponjazinha assim, mais ou menos desse tamanho. E bora lá, pra ver como é que a gente faz isso aí, né? Eu acho que a primeira parte é a gente montar aqui o nosso sistema de troca de água aqui do berçário, né? Encaixamos assim. Aí a gente vai ter que fazer um furo aqui, pra passar a mangueirinha, e colocar a pedra porosa ali. E eu vou fazer um monte de furo aqui embaixo também, porque eu acho que se eu fizer isso eu vou conseguir regular o fluxo de água, né? Porque pode ser que vá muita água e deixe os filhotinhos lá girando dentro da bacia, né? Então, eu vou montar a câmera ali pra eu filmar e mostrar pra vocês o processo, tá? Porque o ferro de soldo, ele é uma voltagem que só tem uma tomada aqui em casa e ali na cozinha. Aí, galera, eu tomo aqui, tá aqui o ferro de soldo, já deixei esquentando um pouco. Agora fazer os buracos, tá? É um aqui. O ferro de soldo ainda não tá muito quente. Tá sendo um pouquinho mais difícil. Aí o buraco. Vou ter que tirar essa partezinha aqui, ver se eu consigo, né? Mas vamos ver se dá certo. Tá, agora a gente vai fazer uns buracos aqui. Aí, galera, eu cheguei com o rosão que eu acho que é melhor furar PVC com furadeira mesmo. Porque aí, quando fica essas partes aqui, ele derrete, fica assim, ó. Isso é ruim, ó. Mas agora que eu já comecei, eu vou terminar. Pronto. Pronto. Acabamos. Então aí, os buracos, eu falei que ficou estranho, tá vendo? Eu vou ter que arrancar esses partezinhos aqui. Cuidado pra não queimar a mão, né? Depois que esse ar vai ficar mais difícil. Então é só aí, só fazer esses buracos, galera. Então eu recomendo usar a manfradeira, que é melhor, tá? Que não fica esses negócios aqui, tá? Então bora lá pra mesa. Aí, galera, voltamos. Eu consegui limpar aquelas coisas que estavam presas de PVC derretido aqui. Eu só passei um estilete, fui arrancando. E depois eu passei uma lixa da água pra tirar as pontinhas, né? Porque se tiver calentão, as vezes pode machucar os peixes. Então é melhor tirar, tá? Agora que a gente fez os buracos... Ah, também eu passei a furadeira, tá, galera? A furadeira com uma buroquinha bem pequenininha pra fazer os buracos melhores. Realmente, na furadeira foi bem mais fácil. Então, vamos ver a furadeira que fica bem mais fácil, tá? Agora, o próximo passo é a gente pegar a mangueira, tá? Pra gente fazer o teste que se vai passar certinho. E a mangueirinha aqui, ó, a gente vai cortar num ângulo. Pra ela ficar pontudinha. Vou mostrar pra vocês. Tirar essa furadeira aqui. Aqui, ó. Fica assim, galera. Porque fica mais fácil de colocar dentro do buraco do PVC que a gente fez aqui. Então bora colocar pra esse passo. É bom que seja um pouco apertadinho mesmo no buraco, porque aí meio que a mangueira já se sela. O ar passa menos. É melhor que eu me tirar essa parte aqui que fica mais fácil, né? De passar. Nossa. Vamos ver se vai. Não deu. Vou ter que arrumar um alicatezinho pra puxar aqui, galera. Porque tá muito, muito apertado. Se não der, eu vou ter que aumentar o buraco, né? Então já volto. Pronto, galera. Aumentamos o buraco com a furadeira aqui. Agora vamos ver se passa, mangueirinha. É, agora passa bem, muito boa. Aí, ó. Passou. Agora a gente vem e coloca a nossa pedra porosa na ponta da mangueira. A gente passa dentro do cano aqui. E fecha. Eu não vou colar esse PVC, acho que não tem necessidade, tá, galera? Depois você pode reutilizar também. Aí a gente puxa aqui e coloca num certo nível. Aí a gente vai colocar um compressor de ar aqui. E aí o ar vai empurrar a água e a água vai cair aqui dentro da baciazinha. Vai fazer assim. Feito isso, essa parte já tá terminada. Agora a gente tem que mexer com a bacia, tá? A gente vai precisar fazer um furo na bacia. É, o mais pra cima possível, porque vai ser onde o nível da água vai ficar. A gente vai fazer uma saída de água, tá? Então bora fazer um furo. Vou pegar a furadeira aqui. Eu tô usando uma serra-copa, que fica bem mais fácil. Mas dá pra fazer com um pé de solda, com água quente. Só a gente improvisar. Vamos ver aqui se faz. Chimainha. Negócio duro. Tá galera, isso aqui não vai funcionar, porque esse plástico é muito liso. A furadeira não tá conseguindo fazer o buraco. Eu vou fazer o furinho com o ferro de solda. E aí depois eu venho e finalizo o buraco. Tá bom. Aí galera, voltamos. Eu fiz o buraco, ó. Pra vocês, o buraquinho, só pra enfiar a furadeira. Bora fazer o buraco, pra gente colocar isso. Passou, agora é só fazer o buraco. Aí, eu fiz o buraco, tá? Aí a gente vai encaixar a espuma. Aqui é a espuma. Aí pronto. Ficou até um pouco grande o buraco, tá? Se vocês tiverem uma serra-copa um pouco menor, fica melhor. Mas assim já deu. Acho que já vai ser o suficiente. Se já tinham não passarem. Qualquer coisa, eu vou cortar essa espuma aqui em duas. Eu vou colocar as duas pra tampar bem o buraco. Porque senão os filhotinhos saem por aqui, tá? Então, eu vou fazer isso. Aí galera, acabou que essa espuma aqui ficou uns buraquinhos, ó. Ficou um pouco pequena. Tá vendo que ficam umas festinhas? Tem que deixar isso, os filhotinhos escavam por aqui. Então, eu vou pegar uma espuma maior que eu tenho ali. E vou colocar num lugar. Vocês desculpem aí os erros, tá dando tudo errado aí. Mas é porque eu tô fazendo aqui no... É... Mostrando do jeito que é mesmo, sabe? Eu só nem pensei como é que ia ser, só o que eu tô fazendo aqui durante um vídeo. Bora lá. Cara, essa espuma que eu tinha aqui, ó. Tá até mole, ela tava dentro de um aquário. Vão que ela vai ter umas bactérias. Vamos ver se dá pra cortar ela tranquilamente. Aí, vão que essa espuma aqui já tem até umas frestinhas, ó. Que encaixa. Vão ver. É maior zona. Aí, ó. Deu certinho, galera. Aqui, ó. Ela encaixou. Aí, eu acho que eu vou cortar essa outra parte que tá sobrando aqui, ó. Ficar um pouco mais bonitinho. Ela tem um buraquinho aqui, mas eu vou colocar um pedaço de espuma aqui e vou tampar. Tá? Então, vamos só ajustar isso aqui. Aí. Por isso que é importante a espuma ser maior que o buraco, ó. Tá? Um pedacinho. Aí, então, a gente tem que dar um jeito de tampar esse buraquinho dessa espuma aqui. Vamos ver como eu vou fazer isso. Pronto. Galera, tá feito o buraco com um pedaço de espuma. Não tem espaço nenhum. Dá pra o pedacinho passar. Então, tá basicamente pronto o nosso sistema. Tá? A gente vai pegar esse aqui, ó. Ah, é. Faltou uma etapazinha, né? Tem que colocar aqui a ventosa pra grudar na parede do aquário ali. Essa parte. Colocar. Aí. Tá colocada. E tá pronto o nosso sistema. Eu vou montar ali pra vocês verem como é que funciona. E eu vou colocar um cilhotinho pra você ver como é que fica lá. Então, bora lá. Galera, nosso sisteminha funcionando, tá? As bolinhas fazem a água subir aí pelo cano e cair dentro da nossa bacia e a água vai sair pela espuma. Então, fica um sistema de troca de água contínua aí. Isso é muito bom com os filhotinhos mantendo a qualidade da água muito boa, né? E é isso que eu falei pra vocês. A vantagem é que não tem que fazer outro aquário e você consegue acompanhar eles melhores. Eu já coloquei uns filhotinhos aqui, só que não dá dono pra ver eles direito. Então, nem vou tentar mostrar porque eu já tentei e não deu, tá? Mas é isso aí, galera. É assim que funciona. Só uma coisa que eu tenho que deixar vocês atentos. Eu tive que colocar um compressor bem forte. Eu coloquei um lado desse compressor aqui pra sair esse tanto de água aí, porque tá acima do nível da água, tá, galera? Se tivesse no nível da água, ia sair bem mais água. Só que aí eu tive que colocar um compressor mais alto pra sair mais água porque tá acima do nível da água, a saída de água. Então, é isso, galera. Então, é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Vocês me desculpem aí a bagunça aí no vídeo, coisa dando errado. Eu queria fazer um vídeo desse jeito pra vocês verem como é que eu faço as coisas assim. Eu penso numa ideia e vou tentando fazer ela funcionar. E deu certo. Como eu falei pra vocês, é uma vantagem enorme poder fazer um berçalhozinho desse aí. Acompanhar os filhotinhos. E também não ter que fazer um aquário inteiro só pra eles, tá? Então, ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E até a próxima, galera.